Bom, gente, finalmente eu vou falar do Zewo de Oxum. Deixa eu tentar recuperar aqui o meu prestígio com os filhos e com as filhas de Oxum. Quais são os Zewo de Oxum? Oxum tem por Eewo, primeiramente, o Ibim. O Ibim é o caracol de Oxalá. Ele tem aquele aspecto, quer dizer, gozimento, ele tem aquele aspecto, porque ele é uma lesma, ainda que ele viva dentro de uma concha, dentro de um caracol. Então, aquilo causa repulsa em Oxum. Então, dentre os animais motivos de Oxum, o Ibim é algo que não é oferecido para Oxum em nenhuma situação, porque ela rejeita esse alimento. Por que é importante dizer isso? Porque existe uma máxima dentro do Candomblé que diz assim, tudo que é bom para Oxalá é bom para todos os orixás. Então, você pode oferecer, por exemplo, o Ibou, que é a canjica branca, para todos os orixás. Todos eles aceitarão porque é alimento votivo de Oxalá. A Kassá pertence ao Oxalá e é bom para todos os orixás. Oxalá é um alimento votivo que pode ser oferecido para todos os orixás. Mas o Ibim, que é comido por vários orixás, pelo fato de ser alimento votivo de Oxalá, e vários outros orixás podem comer Ibim, inclusive Exu e Ogum, mas Oxum é aquela que rejeita o Ibim dentro do rol de animais sacrificiais que são oferecidos a ela. Esse é um aspecto. Há uma Oxum também que não aceita pata. Pata é um euó para ela e, aliás, de modo geral, pata é um animal votivo que não é oferecido a Oxum. Oxum normalmente come cabra, come franga. E a Juriti que substitui a pomba silvestre africana, a Dabá, que é um dos animais símbolo de Oxum. É um animal votivo de Oxum e, por isso, não é sacrificado para ela, assim como não é sacrificado o pombo doméstico para ela. E, por isso, esses pombos são substituídos pela Juriti, que é uma espécie nacional, é uma espécie da fauna brasileira. Quem come pata, Oxalá come pata e Emojá come pata, exceto uma e Emojá. Oxum não come pata. E você tem ainda, entre os euó de Oxum, peraí, deixa eu ver se eu estou esquecendo de alguma coisa. Assim, e você tem os euó, que são característicos das Ayabás, que é o bico de pão, a ponta do pão, e os euó gerais da nação, da nação queto, né? Então, com isso, vocês têm aí...